Fala galera, belezinha? No vídeo de hoje nós vamos até Barcelona, vamos curtir um lugar pouco conhecido dos turistas, mas que os catalães adoram, portanto, chega mais! Estou aqui com um super amigo que é o Jorge, tudo bom Jorge? Eu amo Barcelona, liguei para o Jorge e falei... Alô Jorge, quer brincar comigo? Jorge, eu quero ir a um lugar que não seja um lugar óbvio em Barcelona e que as pessoas adoram ir, então ele me trouxe até aqui, o Bunkers del Carmel. O que é o Bunkers del Carmel? Os Bunkers del Carmel eram umas protecciones, eram umas zonas de defesa da cidade. Em 1936 foi quando se criaram e era para defender a cidade, era para a Guerra Civil Española. Sim, então é um lugar bélico que, no final, se tornou um dos atardeceres mais bonitos da cidade. É verdade, ele falou que irá ver a Barcelona aos seus pés. No fundo, que é o Forte de San Jorge, que era outro dos fortes que, durante o século XVII, XVIII, protegiam a cidade. Mas, neste caso, não de terra, não de terra, mas do mar. Ou seja, a gente está aqui no Bunkers, que protegia a cidade do alto, né, e tem os Bunkers também que protegiam a cidade do mar. Que chama, como se chama? San Jorge. El Forte de San Jorge. Gente, é muito difícil falar Jorge em espanhol. San Jorge. Gente, eu morei cinco anos na Argentina, até hoje eu não sei falar Jorge. Tá certo? Jorge, 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 Jorge. Eu não consigo. San Jorge, San Jorge, San Jorge. Machuca muito a garganta. O Jorge estava explicando aqui pra gente que tem uma parte daqui pra direita, que é a América Latina. Outra parte que é a Europa, não é isso, Jorge? Aqui de cima. A zona se divide, o que é a zona da Esampla, na Esampla esquerra, que é a que vai de Plaza España a Paseo de Gracia, e a direita, que é de Paseo de Gracia a Glórias. E se vê todo quadriculadito, todo super organizado, todos os edifícios, vamos, com seus patios interiores, perfeito. E depois, o resto da cidade, o barrio gótico, o Raval, toda essa zona que é caótica, é laberíntica. Se meter atrás da plaza de Neri, ou atrás da catedral, e escutar um pouco de música clássica, callejera, e isso é um momento super romântico por la tarde e noite, especial, é um momento mágico. Aqui de cima a gente consegue ver muita coisa, a gente consegue ver o estádio do Barcelona de longe, mas consegue ver, consegue ver o Hotel W, que é uma referência. E também podemos ver desde aqui o que é Montjuït. Montjuït e toda a zona de atrás, que é o Estadio Olímpico de Barcelona. No monte onde está o Parque Güell? O Parque Güell estaria aqui abaixo. E as pessoas batem palmas também? Aí me perdi, não sei o que has dito. Bater palmas é clap, 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 clap para o sol. Porque assim, no Rio, quando aplauso, ao final de um espetáculo a gente aplaude o sol em Rio, aplaude o sol em Ipanema, por exemplo. Normalmente não. Aqui não. Aqui as pessoas só olham o sol, o sol indo embora e falam tchau, vai embora. Sim, é um pouco como... Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É um ótimo lugar para fazer um piquenique, para curtir o pôr do sol. Tá aí mais uma super dica em Barcelona. Olha, para curtir mais vídeos sobre viagens, basta você clicar aqui, tá? E passando o mouse aqui em cima da minha foto, aparece aquele botão vermelho, então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveite, gente, deixe o seu like, o seu comentário, que também é muito importante para mim, ok? Olha, beijo grande para vocês, muito obrigado pelo carinho, até a próxima e tchau!